Nós estávamos tentando entender um novo fenômeno que estava acontecendo e várias pessoas comunicavam, saia notícias sobre isso, que era o que foi genericamente chamado de pornografia de vingança ou o compartilhamento não consentido de imagens íntimas. A pesquisa identificou que as mulheres tinham, em média, 19 anos quando o fato ocorreu. A maioria, 81%, conhecia quem vazou os arquivos. O estudo também indica que o meio de compartilhamento mais comum, em 70% dos casos, foi a plataforma WhatsApp, seguida pelo Facebook. Mais da metade das vítimas sabia da gravação. Elas acreditam que os vazamentos tenham ocorrido por vingança após o término do relacionamento. Na maioria dos casos, não houve investigação policial nem processo judicial. De acordo com o coordenador da pesquisa, os efeitos desse tipo de conduta são avassaladores. É uma geração jovem, que é a geração que já nasce dentro da internet, que usa, tem uma nova cultura a respeito de privacidade, a respeito de sexualidade, participa de uma troca de mensagens eróticas que é normal dessa nova geração. E os danos acabam sendo muito graves pela exposição. Como, por exemplo, nós identificamos e ficamos bastante preocupados. Existe isolamento social da maior parte delas, existe pensamento suicida, automutilação, depressão, transtorno pós-traumático. Mas será que as pessoas se preocupam em proteger as suas informações na internet? Sim, muito. Principalmente o que eu curto, as informações de e-mail, as fotos que eu compartilho em redes sociais. Em alguns momentos eu confesso que não, em outros eu tenho um cuidado maior, dependendo da opinião que eu vou expor. Mas com fotos, esse tipo de conteúdo, eu sou um pouco mais aberta. Após concluir o projeto, o professor Leandro espera que a pesquisa possa ajudar a conscientizar as pessoas sobre o tema. Nós estamos iniciando agora, em março, uma campanha, junto com o canal Ciências Criminais, que é um parceiro virtual. Serão posts dando uma certa conscientização de que a conduta não é tão normal ou tão correta quanto se espera. Existe uma aceitação desse tipo de violência e a gente está tentando mostrar que isso é um fato violento, que gera danos e que a gente pode mudar essa cultura. Existe uma certa consciência de que a gente pode mudar essa cultura.